Ô Dona Calu! Dona Calu! Oi! Diga! A senhora tem coragem? Ah, depende do que é a senhora lá! É... Vou te mostrar pra senhora ver um negócio ali. Vou mostrar o negócio. Vou mostrar o negócio pra senhora. O que que é que você quer mostrar? Ela tem coragem? Depende é, não sei do que que é. A senhora vai ter que ir lá comigo. Fazer o que? Quero mostrar cobra cega pra senhora. Cobra cega é a senhora lá. Aham. Olha! Ela tem coragem? Eu tô. Só que assim. Ela já tá meia vida assim, tá pegando. Ah, mas isso aí dá um jeitinho. A gente vê se consegue recuperar ela, tadinho. A senhora consegue? Opa! Acho que não, hein? Vamos lá. Vamos lá ver? Vamos. Vou mostrar pra senhora, tá? Tá bom. Olha lá, ó. Lá debaixo. Cobra cega, seu lão. Eu não falei pra senhora que era cobra cega? Um burro mostrando uma cobra cega. E eu menti por acaso? Falei pra ela que eu mostrei uma cobra cega, mostrei uma cobra cega. Tava lá o bichinho. Não quis ver. Tava lá. Nóis... Tava lá. Vamos lá.